A CIDADE NO BRASIL Este bem é ilegal. Vamos dar a volta a aquecer esses motores. Estamos quase, quase. Todos os números. Em 15 minutos. Vamos lá. Vamos lá. 10, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se podia estar na praia. Podia. Mas na praia não tem daquilo. Esqueçam lá. Esqueçam lá isso. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pá, queremos isto a bombar mais. Está muito parado. Estamos parado aqui, pessoal. Tchau. 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 Amém. 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 Esse homem vai me dizer qual é a receita da poncha. Vamos aqui atrás dele. Foi o Faustinho, olha aí esse maior. Vamos embora, Faustinho! É aqui, esse granómano, Vitor Silva! Vamos embora! Vamos juntos, vamos embora! Vamos embora, Faustinho! Vamos embora! Vamos embora, Faustinho! A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL